Olá, meu nome é Gabriela Palma, mas vocês podem me chamar de Gabi, e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Hoje eu vim aqui para falar uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras ou nas minhas aulas no curso técnico de guia de turismo, que é o seguinte, quem não é visto não é lembrado. Olha que frase bonita, impactante, não é mesmo? Isso é uma verdade, né? Eu fiz aí uma pesquisa e eu notei que 70% das agências de turismo no Brasil tem um site, e que desses 70%, 30% estão com mídias sociais ativas. E aí quando eu falo de mídias sociais, eu estou falando de Facebook, Instagram, YouTube, nem falo tanto, mas Facebook e Instagram, basicamente. Isso é muito crítico, né? Se a gente está querendo que outras pessoas de outros países ou de outros estados entendam que o nosso serviço pode agregar muito para alguém que está planejando uma viagem, para onde a sua agência está localizada, eu acho que você precisa rever esse conceito aí, né? Como está o número de seus seguidores aí nas suas mídias sociais? Como está o engajamento? Você tem postado todos os dias? Você tem desenvolvido conteúdo relevante para a sua comunidade, para a galera que te segue aí nas mídias sociais? Ou você posta quando você lembra de postar alguma coisa? Ou pior, ou você nem acha que é importante postar nada, porque, ah, esse negócio de Instagram, de mídias sociais, você é negócio de blogueiro, de influenciador. Mas deixa eu te contar um segredo aqui. Tu é influenciador também, amado. Olha aí, Brasil. Isso ninguém te contou, né? Mas você é, você influencia as pessoas a tomarem decisão para conhecer o lugar onde a sua agência está. Ah, olha que coisa. Acho que você não tinha se ligado nisso, não é mesmo? Então, ó, reveja as suas mídias sociais. Comece a pensar num plano de conteúdo para postar. As pessoas sabem o que a sua agência faz? Você tem um público-alvo? Você sabe quem é que você quer atingir? Para quem você quer vender? Aí você pode me responder. Ah, Gabi, mas eu vendo para todo mundo. Quem quiser comprar, eu estou vendendo. Ô, meu amado, ô, meu anjo, deixa eu te falar um negócio aqui. Se você vende para todo mundo, tu não vende para ninguém. É, sabe por quê? Porque se você não tem um público-alvo mapeado, se você não entende desse público, você não sabe as necessidades desse público, você está só gastando cartucho. Aí você pode também me dizer... Gabi, mas então, eu tenho uma mídia social, ela está ativa, mas tem pouco seguidor ainda. Eu não estou conseguindo engajamento legal. Talvez você precise rever o seu público-alvo aí de novo. Ou talvez você precise rever que conteúdo você está postando. Você está postando só uma foto lá aleatória e não escrevendo nada? Isso, para mim, não quer dizer nada. Foto aleatória, mande foto aleatória aí no Instagram. Ou você não está dizendo a que veio, sabe? Ninguém sabe por que a sua agência existe. É meio complexo esse mundo das mídias sociais, mas ó, fica calmo. Para tudo tem uma solução, tá bom? A Somais Carioca, ela tem um programa, um curso online com duração de 3 horas, que a gente ministrou pela primeira vez online na semana passada. Foi dia 18 de junho de 2020. Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Mas isso não impede que a gente abra novas turmas. E esse foco desse curso é justamente para empreendimentos turísticos. Então, como a Somais Carioca é uma empresa de turismo aqui no Rio de Janeiro, a gente fala sobre esse posicionamento no Instagram, principalmente, para empreendimentos turísticos, o que facilita muito a sua vida, não é mesmo? Que aí o assunto já é direcionado para você e para a sua necessidade. Mas se você talvez não queira esperar uma nova turma, que a gente já está pensando numa nova turma, você pode entrar em contato aqui comigo, aqui embaixo, e a gente pode conversar se, de repente, forma uma turma, se você tem um grupo querendo formar uma turma para poder fazer esse curso só com a galera aí que você conhece, de repente, na sua agência. E comece a pensar nisso. Mídias sociais são importantes. Estar na internet é importante. E estar bem posicionado na internet e ser relevante é mais importante ainda. Tá bom? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!